Beleza galera, estamos aqui de volta no Super Hero Simulator E vocês sabem que eu parei bem nessa parte aqui Com o Superman e aqui os grandes ladrões aqui E vamos continuar aqui, eu já tô pra terminar aqui a quantidade de moedas que eu precisava ter Dei um pouco de upgrade aqui na minha roupa do Superman, né? Então, meu, olha aqui, pra matar agora tá sendo dois palitos, saca só É muito rápido isso aqui, muito rápido Então se eu já pegar pra vender, deixa eu só matar alguns aqui Só pra garantir que eu vou ter dinheiro lá pra comprar o próximo ali Porque eu fiquei jogando... Ai não! Ai, se vão na rampa, cara Bom, não tem problema, acho que isso aqui já é o suficiente pra eu vender aqui, ó E conseguir o dinheiro, boa Vamos comprar aqui agora o próximo lugar Vamos pegar só essas moedinhas aqui Vim pra cá E aqui Beleza Ó, tem a caveira aqui que eu não peguei E vamos comprar Opa, tem que encostar Aí, foi A gente tá agora na parte... Qual que é o nome daqui? Evil Laboratory Quer dizer, Laboratório do Mal Ih, rapaz Pelo menos aqui não tem como você cair em algum lugar e acabar morrendo, né? O próximo lugar, 12.5 milhões Grandões É, não vai ser tão fácil assim não Vamos matar alguns aqui pra ver o dano que a gente dá Cadê os grandões? Não tem os grandões? Bom, vamos no pequeno primeiro 3.87 Ah, bem tranquilo, ó Tem 25 mil de vida Agora o grandão Tem 125 mil Mas aí é muito dinheiro É muito dinheiro não, muita vida Só que também vai ser muita moeda que a gente vai pegar Porque se ele tem 125 mil de HP Ele vai dropar 125 mil de caveiras Olha só Vamos lá Ok, matou E não dropou Dropou sim, olha lá 125 mil Caramba, isso aqui é muito, cara É muito Só que será que compensa continuar com o Superman aqui? Às vezes não tá dando o hit, cara Dá até desespero Eu tô clicando e não acerto às vezes Bom, pra matar o cientista aqui É bem rápido Não tem muita dificuldade não Peraí, cadê meu pet? Sidekick? Meu pet, cadê meu pet? Simbora, clica aqui Vai aqui, vai pra cá Será que tá bugado? Não tô com meu pet Ah, tudo bem, tudo bem Não preciso do meu pet Meu pet é meio fraquinho ainda Então Ó Às vezes não tá acertando o hit Acho que esses hits Que é a distância Às vezes é meio bugado, sabe? Deixa eu ficar em primeira pessoa Eu acho que daí Primeira pessoa é mais fácil Só que também é meio sem graça, né? Ah, vamos Vamos desse jeito aqui mesmo Acho que não vai demorar não Pra eu poder comprar o Inclusive, acho que eu já posso Comprar o próximo herói Acho que eu já posso Comprar o próximo herói E já vou aumentar o poder dele Eu acho Ó, beleza Vamos pegar aqui Vamos lá vender 4.55 milhões Eu tava com 800 mil Meu Muito bom, mano Muito bom Eu já tenho dinheiro até Pra comprar o Batman Mas não vou comprar Vamos na ordem aqui Vou comprar o Capitão América Vamos comprar aqui 256 mil Foi bem tranquilo E olha só O Capitão América Olha só Como é que ele joga o negócio aqui Ah, ele bate Opa, não Esse aqui eu vou recusar Não Vamos pra batalha Vamos pra batalha Eu acho que eu consigo Bater nos caras aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Um já foi E agora Ah, rapaz Agora ganhei Agora sim Muito bom Agora com isso, galera Pelo fato de eu ter Ganho lá O A batalha ali Eu consigo Dropar Acho que o dobro Do Do que eu pego Das caveiras Entendeu E olha só Esse daqui Tá dando 2k de dano Só que não tá tão rápido E o tapa Tá dando 400 É, não tô Não tô muito contente Com isso aqui não O que eu vou fazer Vamos só terminar De matar isso aqui Vai, termina Beleza Terminou Vamos aqui vender Aqui, ó Eu poderia estar aproveitando Mais o boost Mas não vai dar certo E vamos melhorar Esse aqui, ó Vamos melhorar os dois, né Mas eu melhorei mais O que joga o escudo Tá level 4 E não vai demorar Pra eu poder Melhorar ele de novo Eu prefiro melhorar ele Porque ele ataca mais rápido E também vai dar mais dano Vamos ver Tava dando 2k Agora tá dando 11.2 Aí é muito É muito dano 11.2 é muito dano Só que ele não tá tão rápido assim Mas pra compensar Ele tá dando bastante dano E o tapa Deixa eu ver quanto tá dando 800 Ok Mas ainda prefiro jogar o escudo Obviamente Porque tá de 800 de dano Pra 11.2 É muita diferença Lógico que jogar o escudo É um pouquinho mais chato Sabe Porque como você tem que acertar Direto na pessoa Você não pode chegar Tipo assim Não pode ser de perto Basicamente, sabe Ó Eu posso jogar aqui Mas às vezes ele tá tão Tão De lado assim Que às vezes não joga Sabe Tem chances de errar É isso que eu tô querendo dizer Vou até fazer o seguinte Vou deixar o Ih, sumiu Vou deixar bem a câmera De baixo aqui Que eu acho que Tá sumindo os bichos Rapaz Que raiva Vem aqui, vem aqui Toma Ó lá Às vezes não acerta Gente Pior que Pior que É chato Quando é assim Porque às vezes A gente tá acertando Opa Agora deu muito dano Que isso Será que Tá lagado Ou será que É um bugzinho Que às vezes acontece mesmo Ó Aproveitar Eu ia aproveitar Que ele tava preso Olha só Não dá Gente Como é que eu vou fazer isso aqui Não adianta Ó Vamos chegar bem perto Esse cara aqui Não vamos deixar ele encostar Não encosta Não encosta Você vai morrer antes De encostar Saca só Ó Tô matando rápido Ah Mas aí sim Dá gosto De acertar os caras Olha só Eu vou melhorar mais um pouco Eu vou melhorar mais um pouco Aqui ó O próximo lugar Seria 12.5 milhões Não é tão demorado Mas também Não é tão rápido Não vai encostar não Não vai encostar não Porque toda vez que você encosta Na parede você morre Você some Não, 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 não Morre, morre, morre Morre Pera, 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 pera Matei Ah, eu achei que ele ia sumir Ó Esse aqui vai sumir Fique vendo, fique vendo Olha lá Olha lá Sumiu Pô, desgranhento mesmo Pior que eu gosto de ir no tapa Eu prefiro ir no tapa do que Do que ficar atacando o shield Só que não dá tanto dano Cara Vai ter que ser no shield mesmo Tá Vou matar só mais esse aqui E aí eu vou Eu vou melhorar lá de novo Simbora Ó, só mais um pouco aqui Só mais um pouco Aqui Beleza Show Vamos vender Eu tava com 700 mil Fui pra 7.95 Milhões E eu vou melhorar Isso aqui, ó Melhorei isso aqui Eu não vou Eu não vou melhorar o tapa, não Vou melhorar só o de arremessar shield Só isso que eu vou melhorar Tá Porque Não compensa Não compensa Quero melhorar ao máximo Esse aqui Pra dar o maior dano possível Saca só Se acertar o bicho Peraí Matou na hora Ou deu dois hits Ah, 16 mil Caramba Eu jurava que eu tinha matado na hora Mas 16 mil Agora tá bastante, hein Vamos ver aqui, ó Qual a velocidade que eu consigo matar Ó E ele vai atacando mais rápido também Tem que lembrar disso aí Então São várias coisas que colabora pra Ele vai sumir Ele vai sumir Ele vai sumir Morre Valeu Quero as caveiras aqui Simbora Cadê o outro? Tá aqui, ó Nossa senhora Só tapa, mano Só tapa Tapa não, né Escudo na cara Saca só Ó Muito dano Muito dano E assim que eu puder Eu já vou melhorar Mais um pouco Eu quero ver Se eu consigo Dar 25k de dano Eu acho que é muito Pra melhorar Mas Dá pra fazer isso Vamos embora aqui, ó Terminar de matar Vamos matar esse aqui Inclusive Eu vou ver Se tem alguma coisa interessante Pra eu comprar no shopping Ó Vamos ver na store aqui, ó Eu não vou comprar moeda Porque não acho necessário A gente consegue juntar bem rápido A não ser que a gente quisesse Sei lá Comprar um dos últimos Já Mas não compensa Game Pass aqui, ó Não, não Não vou batalhar agora Tem o Thanos Que é 5 mil Robux Cara, é muito dinheiro Tem o VIP Que eu já tenho E tem o Double Coins aqui Que é 250 Só que eu acho que Esse Double Coins Na verdade Seria as moedas Que tem no chão Sabe? Não os que a gente Pega e vende Acho que ele não duplica O quanto a gente Consegue vendendo Sabe? Só o que a gente consegue No chão Então eu acho que Não compensa Comprar Tipo assim Levando em conta Que a gente não pega Muita moeda Então seria Seria gastar Robux Entendeu? Então vamos manter Desse jeito Mesmo eu acho que Eu comprei já O básico necessário Não Vem pra cá Vem pra cá Morreu Beleza E eu já tô com 3.85 milhões Ali E eu acho que Eu só preciso de Mais 6, né? 6, 5 Mais ou menos Ali Não, é 5 Pra eu poder melhorar Um pouco Aqui Vamos matar Uns cientistas normais Porque Às vezes é mais fácil Matar esses daqui Do que ficar atacando Grandão Que ele some Entendeu? Tá Eu vou vender 820 Ó 12 milhões 12.1 milhões Foi quase, hein? Melhorar mais um pouco Aqui O próximo upgrade Seria 16 milhões E agora a gente vai testar O dano Aqui, ó Vamos aqui No laboratório, né? E 17.6 De 11 Pra 17 Era a 11 que tava, né? É muito Saca só Ó 17.6 Meu Muito mais rápido Não some Não some Ok, beleza Meu É muito mais rápido, cara Então, assim Compensa É lógico que O upgrade aqui Já tá mais caro Do que eu comprar O próximo boneco Só que Foi um combinado Aqui de eu comprar De eu ir mostrando Os bonecos Por vídeo, né? Então, tipo Por exemplo Esse aqui vai ser só O Capitão América Mostrando só esse lugar E daí depois No próximo vídeo Acho que vai ser o Homem de Ferro Se eu não me engano Aí no próximo Vai ser o Batman, entendeu? Mostrando um por um Assim pra mostrar pra vocês Como é que funciona A jogabilidade De cada um Aí pra vocês verem Também se é interessante De vocês comprarem Ou não Lógico que Quanto mais caro É o boneco Mais forte ele é Naturalmente E se a gente Fizer os upgrades Ele vai ficar Muito Mas muito mais forte Tá? Então, tipo assim Eu já tô num ponto Que não compensa Eu melhorar O Capitão América Aqui Porém É um boneco Da hora de se ter E acho que da hora Ter um Ele melhorado Entendeu? É da hora Ó, vamos matar Mais esse aqui Tô com 3.91 Será que eu consigo Dar mais um upgrade No No meu Se bem que tá Muito caro Não sei se vai Se vai dar Opa, não morreu? Aê, morreu Não some Só isso que eu te peço E se sumir Daí é uma tristeza Entendeu? Ó, às vezes pega Às vezes não pega Tá triste hoje, hein? Ou é o Capitão América Que é meio bugado Assim Acho que não Porque eu tava sofrendo Assim com o Superman Também Nem tanto Pode ser que seja O bicho que a gente Tá jogando contra, né? Que tá meio bugado Não sei Ou é normal Sei lá Ó lá, sumiu Deveriam dar um jeito De ele não ficar sumindo, né? Não sei se isso é comum Do jogo Ó lá, sumiu No nada Eu tô achando Que é algum lag Que tá tendo Com o servidor Do jogo Eu acho Porque não é tão Normal ele ficar Desaparecendo desse jeito Ainda mais Andando no nada Ó lá, sumiu Aí tá batendo Uma tristeza, né? Não some Não some Deixa eu pegar A caveira Deixa eu pegar a caveira Olha só Aqui E não acerta Ah, que desespero, gente Aqui, ó Vou ficar bem perto Vou ter que ficar bem perto mesmo Olha aqui Agora vai, agora vai Ó Agora sim, ó A chance de acertar É muito maior Boa Vamos vender Vamos ver se eu já tenho o suficiente 15.9 Não dá pra melhorar ainda Eu preciso de mais um pouco Só mais um pouco Aí eu testo Vamos lá Vamos lá Aqui, ó Será que isso daqui já é o suficiente? Não, vamos matar um grandão Pra ter certeza Vamos ficar bem perto Aqui, ó Aí não dá pra ficar errando Não adianta nada, né? A habilidade é de longe Mas eu tô bem pertinho ali Pra não ter chance De ficar errando Ok Último upgrade Que eu vou dar No Capitão América E aqui não Recusa É E vamos testar Eu tava dando 17, né? 17. alguma coisa Vamos ver quanto vai dar agora O level da roupa tá 9 19.3 Eu não consigo ainda matar na hora O cientista Esse menorzinho aqui Porque ele tem 25 mil Né? Ó, ele tem 25 mil Então não dá pra matar ele na hora ainda Porém Eu tô muito rápido agora Muito mais rápido que no começo E olha a velocidade que eu consigo Matar esses cientistas aqui Cara, show de bola Show de bola O Capitão América é um boneco da hora De se aumentar O poder Mas obviamente, né? Ficou mais caro Que o próximo boneco lá Que a próxima roupa que você for comprar Já não compensa Tá? Então A não ser que você realmente goste Do Capitão América Queira ficar jogando com ele Pra dar os upgrades nele Beleza Agora Se você não faz questão Não é tão interessante assim Tá bom? Então galera O próximo episódio vai ser no Battleship Eu vou juntar aqui 12.5 milhões E também o próximo episódio vai ser mostrando o Deixa eu ver aqui O Homem de Ferro O Iron Man E vamos ver o quanto Ele dá de dano O quão bom ele é Nesse jogo aqui Então galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Deixe nos comentários As dicas E sugestões Que vocês podem Dar pra mim Não tem problema Pode deixar aí Que eu sempre tô lendo Se vocês quiserem Alguma mudança nessa série Se quiser que eu pule Alguns heróis Que eu sempre compre O mais O mais forte Que eu posso comprar É que eu vou acabar pulando Muito herói Pelo fato de eu conseguir Juntar dinheiro muito rápido Entendeu? Então por exemplo Com mais um pouquinho Eu comprava o Thor Aí eu pulava o Batman E o Iron Man Não sei se é interessante Eu gostaria de jogar Com todos aqui Porém Vocês que mandam Deixem nos comentários O que vocês querem Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço Dereck Falou